Olá Raul, se é bem-vindo ao E-Música em Casa. Eu gostava que nos perguntasses o teu início na música. O meu início na música. É um bocado se calhar complicado porque eu acho que comecei na música antes de começar com um início. Porque a minha mãe, por sorte, eu tinha um piano em casa, a minha mãe tinha um piano em casa, que era o piano onde ela estudou, e o meu pai sempre tocou muito guitarra. Ou seja, isso foi uma atividade normal durante a vida toda. E foi, lá está, ela já estando grávida, e já estando lá dentro, ela já tocava, e toda a gente tocava, e o meu pai tinha poesia. E há estudos que provam que, por acaso, os bebés ouvem. Foi sim. E isso começou. Mas, sim, eu acho que o piano estava lá e foi uma coisa natural. Nunca tive a sorte e o luxo de ter tal coisa, percebes? Mas foi mais por isso. E acabei por, quer dizer, começar com aulas, creio, aos seis, apenas. Mas até lá, via muita coboiada em casa. Era só fazer percussões em tudo o que havia, tocar no piano aquilo que se apetecia, e o meu pai com as coisas, a dizer poesia, com as guitarradas que o acompanham. Ou seja, isso foi desse sempre. Eu acho que foi aí que começou. Os teus pais são músicos, então? Não. A minha mãe é amadores. Quer dizer, a minha mãe estudou piano, e os meus irmãos também. Mas sempre foi, acabou por ficar na parte amadora. E na toca, vai tocando o seu para a Elisa e outras coisas semelhantes. Mas o meu pai, o meu pai é muito musical e toca guitarra, mas o que ele faz, de facto, é a poesia e a advocacia. Mas a música sempre foi uma grande parte. Foi a liberdade e a expansão maior, onde ele se sentia verdadeiramente em casa, provavelmente. Então, desde muitos anos já sabias que ias seguir música? Ou não? Isso, saber que ia seguir música, para mim, sempre foi um bocado mistério. Porque eu, acho que nunca houve mais... Exato, foi uma coisa tão natural que até hoje continua assim, sabes? Acabei por seguir, isso é isso que se diz, acabei por continuar a tocar e vai-se andando, mas foi uma coisa tão natural e eu tenho o luxo e estou mesmo agradecido por todas as estrelas que se alinharam por qualquer coisa, que as coisas terem que correr assim, mas nunca foi complicado. Nunca foi uma decisão que agora vou seguir música. Sei que quando tinha a volta de 11, 12, houve ali um salto. Um salto que, de facto, especialmente no piano e no amor, o quão próximo eu estava, percebes, da música e soube um salto grande nessa altura. E se calhar foi aí, se calhar foi aí. E com quantos anos é que começaste a tocar a solo ou a sentir-se que te destacavas? Porque eu lembro-te, nós conhecemos em Vianas, já para aí há... Há 10 anos, há 10 anos. Exatamente, foi em março de 2010. Com o Beethoven. Fantasia Coral, exatamente. E esse ano foi especial porque foi o ano em que poucos meses antes estivei na Casa da Música pela primeira vez. E esse foi, descará, o concerto que eu mais, até hoje, mais sentimentos fortes tenho, na verdade. Mas é difícil fazer essa pergunta, sei lá. Acabou por... A minha mãe, a minha avó sempre disse que me destaquei muito cedo, mas pá... Ah, sim, sim, mas não tens... Quem é que acredita? Quem é que acredita nisso? Mas, sei lá, eu diria por volta dessa altura, de 11, 12 anos, aquilo começou a dar um salto. E eu nunca senti que me destacava porque sempre aquilo... Acho que a maior diferença que eu sentia nessa altura foi o amor que eu tinha por gravações e um vício, de facto, de conhecer mais músicas, conhecer mais pianistas, conhecer tudo, cds, ir à biblioteca da Póvoa e alugar cds, que foi das coisas que eu mais fiz nessa altura. E acho que foi aí, foi mais esse vício de conhecer mais e gostar tanto e perceber que os sentimentos são tão fortes quando são expressados daquela maneira. Porque, de facto, eu tinha, se calhar, poucas pessoas com quem entrava em contacto na escola, se calhar, um miúdo mais tímido nessa altura. E foi aí, foi através da música que eu conseguia, não tinha medo de... Exato, deitar tudo para fora, tudo o que há. E isso é, até agora, se calhar, é a coisa mais forte. E há algum momento... Com a única liberdade. Há algum momento... Com a liberdade total. Desculpa. Há algum momento, com o pianista, tem que fazer uma opção se dá aulas, se vai ser solista, se... Ou achas que isso vai acontecendo? Isso é uma boa pergunta, meu Carlos. Especialmente nesta altura que estamos a atravessar todos. Claro que não é fácil para ninguém e o nosso setor é o que está a ser mais atingido e, a longo prazo, todos nós não fazemos ideia, de facto, das mudanças que vai haver no nosso setor. Na parte cultural, na parte musical, na parte de espetáculos. Mas, no meu caso, tive a sorte e eu sempre fui fazendo outros trabalhos. Nunca dei aulas, cheguei a ser acompanhador. Acompanhador, quando tinha 20 anos, fui acompanhador da classe de trompete em Hannover. E foi lá, conheci o Jeroen Berbert, com quem tocaste o ano passado. E foi da classe dele. E, ou seja, nunca dei aulas mesmo, mas sempre fiquei ligado a outras mãos. O trabalho como acompanhamento foi muito correiro, porque foi uma classe excelente e trabalhava muito para o Jeroen, e aprendi imenso. Mas também fiz isso um ano e, de facto, percebi que tinha que apostar em estudar mais a sério. E tinha os concertos e queria trabalhar para mais concertos, etc, etc. Depois surgiu o Festival da Póvoa, que também é uma, claro, uma grande ajuda. E, para mim, este está ligado à música mais importante. Eu adorava dar aulas. E, neste momento, especialmente agora, quando se tem mais tempo de introspeção, quando se tem mais tempo para pensar em tudo, especialmente em níveis de músico e dando aulas a si próprio, que é uma atividade que o músico tem que estar sempre a dar, todos os dias. Sinto falta e gostava muito de dar aulas, por acaso. Este seria o momento ideal, mas, se calhar, um dia deste. Eu não acho que nunca... São coisas que vão acontecendo ou deve-se ter isso em mente? Ou muitos pianistas já têm isso em mente? Por exemplo, eu não digo mais piano porque nós, no meu caso, ser solista é ainda mais difícil. No caso, há horas de instrumentos assim mais... Mas achas que, no caso dos pianos, as pessoas tomam essa opção mais cedo? Ou esse sonho, digamos? Sendo realistas, pianistas e violinistas, iria eu dizer, são os que mais sonham, nesse aspecto. Toda a gente, especialmente da minha geração, que cresceu como aquele salto, quando eu tinha, sei lá, digamos, há 15 anos atrás, quando Lang Lang, que ficou aquela estrela, de repente o piano, um pianista faz anúncios a Rolex e essas coisas todas. Claro que isso influenciou imenso. A minha geração toda, eu sempre fiquei um bocado à parte e deixei as coisas acontecer e fui, lá está, como disse, estou muito agradecido porque tive alguma sorte. E as coisas rolaram e continuam a rolar de uma maneira que não sou exemplo para ninguém. Na verdade, não. Portanto, pedi conselhos quanto a isso, eu acho que eu acredito no trabalho, acredito no trabalho a longo prazo, acredito num trabalho na música a nível de maratona. Eu acho que dar aulas é mais um dos ramos da árvore e não está, não é de alguma maneira superior ou inferior a qualquer outro. Qualquer outro. E em muitas maneiras é superior, aliás. E é uma responsabilidade lindíssima e algo que eu adorava fazer. Agora, nunca me calhou, até agora. Já dei as minhas masterclasses, mas nunca calhou, de facto, ir por aí ainda. E como é que tu falaste, na bocada, do festival da Póvila? Como é que isso aconteceu? Tu és diretor desde 2018, não é? Como é que isso aconteceu? Não é que eu tenha nenhum dinheiro debaixo da mesa para... Não, não, não. Como é que aconteceu? Como é que tem sido? Não é como aconteceu, mas mais como é que tem sido? Como é que tem sido? Tem sido um trabalho bonito. Eu sinto muito próximo deste festival porque eu acho que não teria... Se calhar eu teria sido um músico completamente diferente se não tivesse crescido na Póvila e se não tivesse este festival. Porque desde... Eu lembro-me dos primeiros concertos que eu vi foi em 2004 ou 2001. Agora já me preciso fazer. Acho que foi em 2004, que eu tinha 11 anos. Que foi o Nelson Freire. E em 2001 também. Ele veio cá em 2001. Ou seja, a partir de 2001 até 2011. Ou seja, esses 10 anos. 2011 foi quando eu fui para fora. E estes anos todos, tive todos os anos a ver todos os concertos, tinha todas as brochuras, devorava os programas dos concertos, falava com os artistas, ia lá tirar fotografias, tinha assinaturas e colecionava assinaturas de toda a gente, uma orquestra de 30 pessoas. Ou seja, eu era... De facto, eu era beciado. E estava todos os anos ansioso porque a programação saísse e... E isso marcou-me muito. E sei que, não sei... Seria um músico diferente. Seria, provavelmente, muito diferente. Não sei. E, de alguma maneira, foi um prazer enorme receber o convite. Ambos do anterior diretor e da Câmara da Póvila. Para fazer isto. E... Lá está. É uma responsabilidade grande porque quero e aquilo que eu desejo é que as pessoas... A nova geração, especialmente, e claro que não falando nada das outras gerações, mas eu como eu vivi isto e como eu cresci e pensar que posso, talvez, influenciar alguma coisa a longo prazo para as próximas gerações, neste aspecto, é algo que me deixa muito feliz, sem dúvida. E é algo que me dá muita responsabilidade e que eu espero continuar e continuar bem. Sim, o ano passado correu tudo bem e fui a-te lá ajudar, dar um saldinho ao concerto de Salacúcia. Espero que tenhas gostado. E lá está, o ano passado foram 15 concertos, este ano seriam 15 concertos e nós vamos ver o que é que vai acontecer. Ainda não está tudo fora. Eu já não sei. É em julho, não é? É em julho. É em julho, mas este ano ainda estamos à espera daquilo que poderá acontecer. E como é que é a tua sensação de... Eu já sei a resposta, não é? Não é uma sensação boa de... Queres que aconteça e agora não sabes se em julho vai... Não, é assim, acredita que daqui a um mês poderemos dizer mais. Ou seja, em julho podemos dizer que será para esquecer, mas o festival não será para esquecer este ano e vai acontecer de alguma maneira e estamos a trabalhar para que aconteça de alguma maneira. E são muitas coisas em jogo, Miquel. Eu gostava de dizer mais, mas vamos ter que esperar mais um bocado. Sim, sim, sem dúvida. Vamos ter que esperar mais um bocado. Mas são 42 anos, este ano faria 42 anos e é o único festival em Portugal que em 42 anos nunca parou. Há outros festivais, alguns com poucos festivais que têm mais anos, mas no entanto pararam. Houve anos que tiveram parados e o nosso não. E por isso é que sinto... E é o meu maior trabalho agora, diga-se a passagem, que para além, vou trabalhando e estudo as minhas coisas, mas neste momento isso é a maior luta que eu tenho, é que isto aconteça e é possível que aconteça. E qual é a sensação, qual tem sido o feedback das pessoas ao que tens feito? Achas que tem sido bom? Eu acho que tenho gostado. Sinceramente eu fiz as coisas e faço a minha programação sem pensar muito nisso. penso nas... Não, quer dizer, isto sou um bocado mal, mas penso... Lá está, é uma extensão daquilo que eu sou. Não vou mentir, não vou trazer disto porque agrada aquilo àquela pessoa. Não vou trazer aquela pessoa porque... Outra coisa assim, não. Porque não foi esta a ideia que eu tive do trabalho anterior do professor João Marques. E foi isso. E por isso que o Festival da Pova sempre ficou no seu nível alto, porque... sempre foi feito pela qualidade e houve concertos ano passado que foram um bocado uma gostada de dar fresco também e que eu acho que foi necessário, mas lá está, se me pediram a mim para ser o diretor, não posso evitar. Claro, sim. Ou seja, eu, na verdade, na verdade o feedback, pelo que eu sei, foi bom. Não sei, pelo menos no concerto fizemos, eu senti que o público gostou muito. Foi, sim. E foi ao vivo para a Antena 2. E a Antena 2 esteve connosco e a RTP é um, se calhar especialmente agora, a maior força que nós temos. Mas, é... Lá está. Eu estou feliz porque vejo que... Pode ser que me use, sabes? Não é só aquele entertainment em que toda a gente sai feliz, mas pode ser que há alguma pessoa que queira saber mais. Alguma pessoa que este concerto tenha trazido umas emoções mais fortes e que queira pesquisar mais alguma coisa, sabes? Isso, para mim, já é uma... Acaba por ser uma vitória também. Tu achas que o público tem mudado muito ao longo dos anos? Ou seja, te gostam mais de serem derretidas que se ir de lá, como tu disseste, com vontade de saber mais. Sim e não. Sim e não. Creio que a música clássica nunca teve tanto público. No entanto, tem a ver com a... Como o público vê a tal coisa, percebes? Ou seja, a música clássica do ouvido, acho que, na minha opinião, não precisa de um entertainment e não precisa de um público que saiu de lá divertido. Quer dizer, há obras que, de facto, é esse o intuito. Mas há obras que são revolucionárias e não é com esse estado de espírito que alguém deve ir lá ouvir, não é com esse espírito que alguém deve sair de lá. Percebes? As pessoas têm que estar preparadas para que alguma coisa aconteça com elas. Mas para isso é preciso as pessoas desligarem-se, é preciso as pessoas estarem abertas e não ouvir só com os seus ouvidos, é preciso abrir e entrar numa profundidade maior. E isso não é fácil. Isso acredito que não seja fácil e, claro, com todos os vídeos que há para aí, com todas as produções de música clássica, que cada vez estão melhores, cada vez nunca se compararam tanto às grandes produções de outros géneros de música, de outras direções musicais, não é? O que traz muita coisa boa, mas as pessoas nunca se devem esquecer do quão interior essa música é, na minha opinião, porque para muitas pessoas, e como boa música, já Bob Dylan dizia a mesma coisa, que as pessoas criam expectativas ou querem ser entretenidas e acho que a música desse género não é, acaba por ser entretenimento e está tudo bem com entretenimento. A questão é quando se muda o efeito e a música para a qual foi escrita, percebes? Música, obras de Beethoven, obras de... São todos os géneros que há. Quando o verdadeiro, digamos, aquilo que foi desejado primeiro, a revolução que foi desejada por esta música, se altera perante o público e todos os caprichos do público, querem sair de lá todos felizes, aí começa a ter problemas. Só aí. Sim. Percebes? Sem dúvida, sem dúvida. Creio que é isso, na minha opinião. Mas, assim, há concertos para tudo, há concertos para tudo e Mozart tem as suas obras que é suposto serem divertidas, Haydn também e há tantos, tantos, e Beethoven também, na verdade, mas também é preciso saber sintonizar o rádio quando é para ser um bocado mais sério. Sim, tem, e portanto depende do sítio, não é, do espaço. Claro, e o público, o público é, agora é difícil, eu ia dizer imprescindível e, no mesmo tempo, se fazem vídeos em casa, ainda quando, sei lá, Daniel Baramboim, que está em Berlim, na sua sala buleza, está a fazer vários concertos, sem público, mas transmitidos em direto, mas ainda assim, ele fala de um sentimento muito próximo com o público. Percebes? No entanto, é um sentimento estranho porque nós estamos habituados e quase que faz parte, uma tosse quase que faz parte, as palmas fazem parte, a respiração faz parte, as cadeiras fazem parte, a temperatura faz parte do concerto, percebes? E o público é imprescindível nesse aspecto, no entanto, agora torna-se imprescindível da mesma, não estando presente, ainda assim. Sim. É difícil, mas nós não tocamos para o ar, digamos, tocamos, há quem diga, ou se toca para si próprio, ou se toca para o compositor, ou se toca para o público. Há quem toque para todos, sei lá. E como é que tu achas que vai ser o pós-Covid, as pessoas voltarem às salas, achas que muita gente, as pessoas que amavam a música e estavam habituadas, voltam, com o seu tempo voltam, mas tu achas que vai, que algumas pessoas voltarem desabituadas ou, eu sei que há os dois lados, mas eu como música e como também fazes eventos, isso tudo, tenho receio, tenho muitos receios que a música não é imprescindível, óbvio, só que quem não tem, tinha para comprar comida, não vai dispensá-lo para ir para um concerto, não é? Ou seja, o público muda. Tu não achas isso que assusta? Pode assustar, concordo contigo. Sabem, a parte, digamos, o público da música clássica é um público, na verdade, o mais envelhecido no geral do que nos outros concertos. Isso, claro, que é mais um ponto menos favorável. No entanto, concertos nunca tiveram tanto valor como agora, não é? E as pessoas cada vez, nós estamos no segundo mês a chegar ao segundo mês de confinamento e as pessoas, quer dizer, mal podem esperar no geral para poderem sair, não é? Vão haver regras e tem que haver medidas a tomar. Salas de espetáculos com mais de milhares de pessoas vão ter que ter medidas e infelizmente provavelmente tão cedo não vamos ter salas completamente repletas. No entanto, não quer dizer que se possa trabalhar de outra maneira a questão. Eu acho que o medo é possível que esteja lá e o medo vai estar lá até vir uma racina. Sim, sim, sim. Não há questão sobre isso, mas aquilo que me alimenta e que me faz deixar positivo é o quão as pessoas vão começar a querer e a querer e a querer e a querer ouvir música ao vivo. Porque o valor da música e todos os concertos que se faz online e vai-se tocando online e eu acho isso ótimo. Eu só toquei um, toquei um especialmente para a malta no Irão. que me pediram para fazer um live e queria que eu fizesse um live e toquei só para uma associação de músicos e de orquestras lá. Porque lá também as coisas estão muito, muito boas. E aqui nem se sabe. Na Europa, primeiro, na Europa nunca soube muito bem o que é que se passa no Irão. E depois nos Estados Unidos de lá está ainda menos. Mas agora ainda está pior. Portanto, decidi fazer isso. Mas tudo isto é uma revolução enorme para a indústria da música clássica. Revolução enorme porque os artistas sentem-se responsáveis e sentem-se responsáveis por estar lá. E os artistas precisam ainda e querem abraçar o público das maneiras que podem. Porque de facto é complicado estar habituado e viver e tocar. E de repente passamos, passamos, sei lá, seis meses sem ter um concerto à vontade. O meu próximo é no final de setembro e a ver se acontece. No Azerbaijão, a ver se acontece. Pois, porque as viagens, nós músicos não nos habituados a viagens e tudo isso. E as viagens... Não, já está. Ou seja, esta parte, eu acredito, dos artistas fazerem vídeos online não é só para o público. Mas é também, por muitos artistas, é uma coisa muito pessoal. Porque, de facto, é parte do alimento que tem, não é? Ou seja, é muito difícil e para mim é uma luta um bocado pensar o que é que vou fazer tanto tempo sem tocar em público, não é? O que é que eu vou trabalhar tanto? Especialmente quando se trabalha... Há sempre aquelas obras que se trabalha para os concertos, mas há sempre que as obras ficam em segundo plano, se calhar para muito tempo. Mas lá está os concertos, não é aquela energia e uma pessoa vai andando. E agora pensar a vida sem isto, é muito difícil falar. Sim, mesmo, a nível muito... Já se viu lá nas nossas notícias. As notícias mudam a toda hora. Há um mês e pouco atrás só se falava do pico e da pica em setembro, em maio, em abril e essas coisas. Todos os dias havia a mesma notícia, todos os dias começava-se da mesma maneira e foi tudo. Já ninguém fala disso e já fala-se numa maratona muito maior. A questão é, na minha opinião, é conseguir gerir os seus sentimentos para esta maratona, que é uma maratona de sentimentos que todos estamos a viver. Ah, sim. E como é que se vai gerir isto a longo prazo? Mas isso cada um é que pode responder para si próprio. E a música, assim, eu tenho certeza que vai correr tudo bem, porque a música sempre salvou de várias maneiras. E vai ficar, está um bocado em stand-by. Está em stand-by, no entanto, eu acredito que tenhamos as melhores obras que foram escritas nos últimos tempos, para o ano, provavelmente, porque a maior parte dos compositores está, neste momento, a trabalhar no mais profundo que há. Percebes? Ou seja, pode, há muita coisa que pode ser daqui boa. Mas para os músicos é difícil manter, para os músicos e para os estudantes, é difícil manter essa motivação não sabendo quando é que voltam a subir ao palco, não é? Percebido. É diferente, é uma luta, é uma luta diária. É uma luta diária. Mas às vezes eu sinto que, por colegas e por experiência própria, há sempre lutas, no entanto. Há lutas em que temos que ter demasiadas obras para tocar, não sei onde começar, não sei aquilo, não sei... No final disto tudo, ninguém vai ter desculpas para nada. Não, sim, é desculpa do tempo para muita gente. Não há desculpas para ninguém. Portanto, não é assim tão mal. Mas vamos ver como é que as coisas... Hoje eu também tenho, tem que ser positiva, não é? E acho que vai tudo correr bem. E daqui a uns tempos, seja um ano, seja um dois, seja um ano, Normalmente, vamos dizer que isto foi tudo um pesadelo e que já estamos novamente de volta à rotina. Só que tu não sei, não sei, é sempre... Eu sei, eu sei, eu compreendo-te. Eu fico, cada um tem que encontrar a sua positividade e trabalhar e perceber que música, às vezes há muito, muito mais tempo do que qualquer vírus. E não houve vírus até agora que tivesse matado música. Mataram compositores, sim senhor, mas... Sim, sim. Infelizmente, esperemos que não sejam mais afetados agora os músicos, pronto. Mas a música continuou. E vai continuar e vai ser, se calhar, um salto. Eu acredito que seja um salto. Agora nós, cada um, vai ter que buscar a maior força interior que tem. Tu não estás ansioso para voltar a pôr álcool? De alguma maneira, sim. Sim, claro. Claro. É diferente, é diferente. Já pensaste o que é que vais tocar? Já pensaste o que é que vais, que peças é que vais tocar depois? Já por acaso já comecei várias coisas novas, já comecei várias coisas novas. É assim, eu tenho concertos no final deste ano, com o ano de Beethoven, não é? Não sei se foi Beethoven lá em cima que disse, já estou parte disso tudo. Deixem-me em paz e agora temos um ano de pausa. Este ano não estou com nada, meu. Já chega, 250, que se lixe. Temos que esperar pelos 300 agora, provavelmente. Quando forem os 300 anos de Beethoven aí é que vai ser uma grande festa. Mas ainda tenho muitas coisas de Beethoven que deveria tocar no final, mesmo em dezembro, que espero que aconteçam eu. E música nova. Sei lá, eu sempre, nunca, a única coisa que eu me aventurei e me aventurei em palco, para além do clássico, foram coisas de tango. E este ano já toquei algumas coisas em piano e fui andando por aí com guitarra elétrica e com essas coisas. E isso sempre puxou um bocado para o jazz, que nunca toquei, mas no entanto sempre admirei de uma maneira interessante. Porque, de facto, não está longe de todo da nossa música e os músicos têm uma noção prática, muitas vezes muito, muito mais forte do que os músicos clássicos, que se limitam a ler notas de cima a baixo e não fazem a menor ideia do que tocam. No entanto, um bom instrumentalista de jazz sabe a harmonia em cada um dos compasos claramente e sabe quais são as mudanças e sabe explicar porquê. E isso não está muito longe da nossa música. Chopin tem exatamente as mesmas coisas. A maneira como ele improvisava, basicamente, é igual. Ou seja, eu já passei algumas horas a estudar isso e a perceber um bocado mais de jazz e de harmonia e perceber o quão isso influenciava as nossas coisas. E tem muito que se lhe diga. E há muito, muito, muito para se trabalhar. Portanto, eu acho que não é por falta de trabalho. Às vezes é preciso ter motivação para trabalhar. Mas, já está, isso aí. Cada um é responsável por si próprio. Tu tens algum compositor que gostas mais, sem ser injusto, sem ser injusto para os outros compositoris, mas há algum que te identificas mais? Difícil. No início, sei lá, dos meus aos 16, aos 22, tocavam bastante barro e não era assim tão mal, às vezes, pensavam. E gostava. Sentia-me próximo e achava que tinha uma ideia do som que, de facto, era interessante. Nessa altura, depois, deixei um bocado cozinhar ao lado. Ainda está a cozinhar alguns. Agora, o que é que tenho feito mais? A Schumann sempre foi muito próximo. Liszt, provavelmente, foi o último com quem tenho feito muita coisa. Liszt, provavelmente. Neste momento, seria mais uma fase dessas. No entanto, não há Liszt sem Beethoven. E não há Wagner sem Liszt. Portanto, as coisas acabam sempre... Há quem diga que se transcreves uma obra de Liszt para a orquestra, tens Wagner. Portanto, opá, é um bocado isso também. Percebes? Não sei, é difícil. São aquelas perguntas mesmo que eu tento responder. Evito a responder. Não, não vou estar lá a apontar. E tu, quando foste, voltando aos teus estudos, quando foste lá para a Alemanha, teve alguma escolha? Houve uma razão especial? Professor. Professor. Quando eu tinha 17 anos, fui fazer uns cursos em Salzburg, que é a Summer Academy, que foi a minha primeira vez que estive sozinho fora de Portugal. E tive um mês e pouco com Kemerling, Kyle Heinz Kemerling e Basquirov. Basquirov sempre me encontrei várias vezes com ele e sempre foi... Neste momento, vou tocando e tendo aulas com um dos alunos dele. Não sei, sempre foi alguém próximo, mas sempre foi um bocado demais, se calhar, para mim na altura. E depois investi com o Kemerling e foi uma coisa natural. Mas aprendi muito com eles, mas aprendi muito mais, provavelmente, e mais que me marcou apenas a estando fora e a viver ali. Provavelmente as grandes respostas são aí. E já vi... Assim, eu acredito em professores e acredito nisso tudo, mas, no entanto, já vi professores e alunos a fazerem maravilhas do nada. Portanto, não há nada que cada um não possa encontrar. Eu gosto de pensar assim. Tu achas que o sítio conta-me muito o sítio onde se vive? O sítio, sim, mas, no entanto, não vai estudar com as paredes, não é? Sim. Portanto, foi isso que eu pensei e foi isso que me levou a escolher à nova por causa do professor. E que, de facto, foi fora de sábio. Sem dúvida. No entanto, o sítio à nova não teria mudado nada, de facto. Porque é uma cidade relativamente pequena e... Digamos que 40% das coisas mais importantes que aprendi, sendo o outro 60% se calhar com os meus professores, 40% foi com toda a música de câmera que fiz e com todo o luxo e depois que até hoje o quão agradecido estou por serem amigos para a vida. E com quem toco muito e com quem... Lá está o próximo concerto que eu disse no final de setembro é com um deles que também o ano passado veio à Póvoa, Matra e Diemann que ganhou o concurso de Tchaikovsky e com quem uma pessoa vai tocando e... mas são coisas tão próximas e que são mesmo de felicidade. Ou seja, cada um vai fazendo as suas vidas. Eu vivo em Berlim agora, mas cada vez passo mais tempo aqui em Portugal e tenho sempre um backup por causa do festival. Mas se está a partilhar isto e ir tocando ainda com um flautista como Matvei ou como Alexei que toca o meu acelo e por todo lado não sei o que é que mais posso pedir. Sim, já... E que conselhos deixas às pessoas em casa neste momento? Sei que é mais uma questão difícil. Não. Ok, que não inventem, que não façam coisas que não são. Que lutem. Que acreditem. Que vão buscar força até à ponta do cabelo se for preciso ou até à unha mais comprida que tiverem. sei lá. Porque eu não vou dizer que devem seguir aquilo que eu fiz. Não sou ninguém para fazer isso. Não sou ninguém para dar conselhos. Mas sei que cada um com força provavelmente vai receber vai aprender as lições que deve aprender. E vai o mais longe conseguir. Percebes? eu acho que que é essa força interior que é muito pouco usada às vezes. É fácil esconder-se em ecrãs. É fácil esconder-se em redes sociais. É fácil esconder-se em todo lado. Porque no fim do dia percebes-se continua vazio. O vácuo está lá na mesma. No entanto se houver alguma coisa que de facto as pessoas acreditem isso é para qualquer coisa. Não é para a música. Sim, é para tudo. mas a música é ilimitada. É uma extensão daquilo que a pessoa é na verdade se escolher ir pela música. É uma extensão. Não há diferença. Não é um teu trabalho. Acaba por ser o teu trabalho mas não és tu. Porque não tens outra opção. Percebes? É aquilo que tu vives é aquilo pela que tu suas é aquilo que tu queres fazer é aquilo que tu sentes responsável por transmitir também. porque sabes que tu podes transmitir melhor e se calhar em muitos casos mais coerente e mais sério através da música. Ou seja, é difícil negligenciar uma linguagem que no músico é tão forte. Ou seja, é acreditar nisto e lutar por aí sei lá. Quando qualquer eu acho que todos os caminhos estão certos se for assim. Acho que achas que disseste tudo. Sei lá. Sim. É que seja o que tu quiseres. Eu tenho que agradecer por ter aceito o convite e espero bem que o festival de pau aconteça que estejamos. Vamos ver. Vamos ver. Estamos todos no mesmo barco e o festival aconteceu há 42 anos e temos soluções e trabalhamos em soluções para este ano. E quero muito aconselho que aconteça e que precisa-se de música e para poucas pessoas mas se calhar para mais pessoas ainda por outras maneiras mas vamos ver o que podemos fazer. Olha, muito obrigado. Um abraço. Força.